O Senhor, Ele vê o nosso coração, Ele solta o nosso perigo, eu não posso falar o coração da minha vida, e o meu coração é enganoso, porque a palavra de Deus diz isso, o coração homem é enganoso, então que nós estejamos agora, nós estamos esticando, como eu pedi no Senhor, Senhor, me ajuda, eu quero, Senhor, voltar à essência da adoração, eu quero te louvar, Senhor, de toda a minha alma, eu quero te louvar, Senhor, que a letra e a melodia, elas façam sentido na minha vida, e que eu possa sair daqui, Senhor, e as pessoas possam ver a diferença, ver que eu canto, mas que eu vivo o que eu canto, que não é só uma coreografia, vamos fechar os olhos, vamos levantar as mãos, não, a gente não está interessado mais no que isso, o Senhor quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer fazer um trabalho na sua vida, Ele quer ter um compromisso contigo, o Senhor não quer ter um caso com você, aos juízes, você chega aqui, ah, eu vou ficar hoje com o Senhor, e fica aqui com ele, mas quando você sai, ele fica para a vida, o Senhor não quer ter um caso com você, Ele quer ter um relacionamento com você, com o compromisso sério, com o compromisso de alma, porque o Senhor, Ele sombra o nosso coração, Ele sabe de tudo, tudo o que nós precisamos, tudo o que nós dependemos, tudo o que necessita na nossa vida, por isso, por isso, querida, essa noite, o Senhor está de pena, o ouvido, você vai, eu quero voltar lá atrás, eu quero começar de novo, eu quero começar de novo, eu quero ser feliz, a gente não pode mudar o que passou, a gente pode mudar o que vai acontecer, muda, muda, muda hoje, pois você saia daqui, sabendo que aquilo que você cantar, que aquilo que você entregar ao seu corpo, vai ser do seu coração, vai ser do seu coração, vai ser do seu coração. Não, 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 não. Não, 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 não Amém. 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 Amém.